Mas os portugueses têm que voltar a ter esperança no futuro. Ao empobrecimento junta-se uma forte degradação da vida política e da qualidade das instituições. O descrédito das instituições com os casos graves que têm ocorrido, e em particular nos últimos tempos, com o tema da TAP. A quebra das qualidades políticos, a descredibilização da política, a perda da autoridade e do prestígio das instituições e do Estado, bem como os fenómenos da corrupção e do compadril e do nepotismo, miram a confiança dos cidadãos na democracia. Mas os portugueses precisam de acreditar. As forças democráticas e moderadas, lideradas pelo PSD, têm uma missão fundamental quando se aproximam os 50 anos do regime democrático. Primeiro, recuperar a confiança nas instituições, regenerando o sistema político. Só instituições credíveis, dinâmicas e respeitadas podem sustentar uma democracia plena e completa e mobilizar os portugueses para o desenvolvimento económico e social. Mas para isso também é preciso que a política seja feita com verdade.